Hora da nossa atividade. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na aula de hoje? Você só vai precisar do seu caderno de atividade, claro, lápis, e não só um lápis. E o seu estojo completo com lápis, borracha, apontador e tudo mais. Você vai criar uma música e ela deve ter versos, estrofes e rima. Já fez a música? Agora me manda fotos da letra, hein? Grava um áudio cantando pra mim também e manda no meu WhatsApp. Nossa, a aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!